Olá, tudo bem? Correria hoje, hein? Muita correria. Opa! Ai, peraí, chegou aqui um aviso. Oi, pessoal. Eu sou Maurício Matar. Maurício Matar tá em Topíssima. Dei um tempinho aqui. Nas gravações da novela Topíssima. Meu personagem é Carlos, um professor de artes cênicas. A nova novela da Record TV. Ai, eu já quero assistir, minha gente. Então, compartilhem esse vídeo. E vocês vão adorar a história dessa novela. Uau! Então, bora lá compartilhar. Terça, dia 21, 7h45 da noite. Estreia Topíssima.